Fala, grande YouTube, beleza? Então, pessoal, tamo trazendo mais um vídeozão aqui pra vocês, beleza? Então, galera, ó, hoje eu tô trazendo mais um vídeo de GTA V City aqui pra vocês, só que dessa vez, mano, vocês já tão vendo uma chuva do caramba que tá rolando aí, né? Na minha análise jogando GTA V City, eu não mostrei o game, como funciona na chuva, né, mano? Então, aqui, ó, vou mostrar pra vocês, claro que não é só isso, vai ter outras coisas também, então calma aí, tá? Espera no vídeo, caramba. É, mas olha a qualidade da chuva aqui no GTA V City, velho. Não sei se tá tão bom, mas tá meio... é uma tempestade, né? Não me diga! Que aí a gente fala que é uma tempestade do caramba que tá dando aqui no jogo. Agora, vamos ver se eles corrigiram uma coisa aqui, calma aí, tá? Ó, tá vendo? Vocês viram, né? Tá vendo? Chove dentro do... dos lugares. Vai, aí é foda. Mas, mano, hoje eu vou ver se eu faço da missão mais complicada com vocês aqui, tá bom? Se eu conseguir de verdade, vai ser muito foda. Deixa eu pular logo, deixa eu pular. Agora não, deixa eu lá no estacionamento de vários andares. Mano, hoje eu vou tentar fazer uma missão, uma das missões mais difíceis com vocês, beleza? Vocês vão perceber que é uma das missões mais complicadas de ser feita, beleza? Uma missão muito icônica aqui do GTA Vice City, mas não é essa, tá bom? Não é essa, então... Fica aí no vídeo, já vai deixando aquele like, hein? Quem curtiu a ideia aí, vocês já estão vendo na thumb, então já sabe, né? O que é que vai acontecer. Então, quem já sabe dessa, deixa aquele like, se inscreve no canal. Vou passar essa missão aqui pra gente chegar nela e vocês verem as minhas habilidades jogando essa missão, velho. Vai ser foda, tá bom? A bala vai comer em vocês agora, velho. Vocês vão rir pra caramba, então com certeza vai ser brabo, beleza? Então, vou adiantar aqui pra fazer as missões pra trazer pra vocês, beleza? Então, já volto. E depois de muitas e muitas e muitas missões depois, cá estou eu, galera. Ó, agora o bagulho vai ser difícil. Por quê? Vamos explicar o contexto dessa missão para você, iniciante aí no GTA V City, entender. Já tô com colete, velho. Galera, ó, é o seguinte. Essa missão, ela é complicada por quê? Porque a gente tem que roubar simplesmente um equipamento militar. Agora, vocês vendo aí na thumb, o que é que vocês acham que é esse equipamento militar, né? A gente vai roubar um tanque, velho. Um fucking tanque. E o pior é que ele tá sendo transportado por uns federados da cabeça, que não dá pra simplesmente chegar. Ah, eu tomo de... Eu vou fazer uma piada do que tá acontecendo agora, mas deixa pra lá, tá? Então, mano, vai ser complicado a gente fazer essa missão. Mas, aqui a gente vai tá relembrando muito a infância de vocês mesmo, que o tanque do GTA V City, ela é muito conhecida. Até mais do que o próprio Rino, lá do Thea San Andreas, beleza? O Rino, ele é muito bom, muito legal. Mas, assim, não é tão marcante igual o nosso tanque do nosso querido GTA V City. E se liga, se liga a tropa que tá vindo. Então, galera, a estratégia é o seguinte, tá? Pela melhor minha que eu vou ler na minha cabeça agora. Se liga. A gente tem que roubar o tanque, né? E tem umas fileiras aí, igual vocês viram. Então, ó, a gente chega já assim, ó. Entendeu? Entendeu? Ah, moleque. Ai, caceta. Esse é o pior, tá? Esse é o pior. É os caras chegando. Ai, caceta. Mano. Calma. Calma que eu tenho essa arma ainda que eu fiz da missão anterior e ela dá essa arminha aqui. Vocês viram o tanque ali, né? O tanque tava lá no meio. Ai, caramba, velho. Eu não posso deixar esses caras chegarem muito perto. Lembrando, a gente tá matando o oficial, né? Então, assim, a polícia local também vai chegar junto da gente, né, mano? E os caras pararam. É, os caras realmente pararam. Mas eu não posso avançar mais. Eu tô parecendo um rambo aqui, velho. A moral. Irmão, a bala vai comer em vocês agora, velho. Que raiva, velho. Ah, mano. Ah, mano. Na moral, velho, aquilo é mentira. É por isso que eu odeio essa porra dessa missão, velho. Ai, que ódio. Eu tô bravo. Peraí, seus filha de uma... Mano, não a vem, velho. Vai te fuder, mano. Dá não, dá não, dá não, dá não. Isso é mentira, velho. Isso é mentira. Peraí, seu UFDP. Na moral, agora o bagulho vai ser diferente. Ou será que não? Vocês vão ver, seu bando de cuzão. Posição da minha... Você tenta violência, rapaz. Você é quieto. Por isso que eu digo, essa missão é uma das mais difíceis. E agora vocês entenderam por que eu falei isso. Novo, cara. Meu Deus. Meu Deus. Não, não, não. Corre, corre, corre. Corre, caceta. Tô salto. Ah, essa foi louca. Essa foi louca, tá? Beleza. Matei. Beleza. Calma aí, tá? Calma aí, galera. Ah, fileirinha. Ai, caceta. Beleza. Calma. Vamos com o carro mais forte deles. Calma. Ai, que tudo aí. Ai, caramba. Mota, mata. Boa. A polícia local, velho. Ai, que merda. A opção deve vencer a minha bronha. Não. Não. De novo, cara. Ah, só pra Daniela. E lá. Vamos nós de novo. Ah, cara. Que azar, cara. Pera aí. Ah, tem como fazer isso. Meu carro tá limpinho de novo. Cusão. Minha bronha. Ai. Eita, velho. Pera aí. Tem que eu ter que destruir os outros carros, velho. Vocês viram? Não. Não. Não, agora você vai pra merda. Isso, isso. Muito bem. Caramba, velho. Eu nunca tinha feito essa missão, galera. É pintando o carro. O miserável é um gênio. Fica muito mais fácil, velho. Ó, a estratégia é pra vocês, ó. Se ele querer... Não. Não, 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 não. Calma aí, galerinha. Chama a Playboy. Eita, porra do caralho. Cara, de novo, cara. Não aguento mais. Se é tu a 28ª tentativa. Mano, que ódio, velho. E aquela última, eu jurava que ia passar, galera. Eu jurava que ia passar, velho. E não tinha como eu morrer daquela forma inútil. A história é tudo, velho. A história é tudo. Esses merda do caramba, velho. Será que é desse... Ah, vai tomar na canela também, seu bosta. Se exploda. Ah, não, na moral, velho. Na moral, que ódio. Que ódio. Galera, só por isso, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Beleza? Porque tá merecendo muito, cara. O carro que eu peguei, cara. Não, calma aí. Deixa aqui, assim, desse jeito. Minha mira tá em dia, tá ligado? Minha mira não tá horrível. Ah, não, cara. Ah, vá se lascar, cara. Ah, mano, meu carro foi explodido, cara. Precisei de um carro normal. Obrigado. O tanque óptico não sai dali, galera. Que? Pisa e estrada sumiu? Ah, calma aí. Eu não entendi. Rapaz, casa do caramba. Seu merda. Olha! Da turma dos otários ali. Agora vocês vão ver seus bosta. Lixo. Porcaria. Toma! Seu merda! Tô curtindo agora, galera. Agora vai passar, porra. Agora vai, meu irmão. Oxe, cara, que missão. Velho, na moral, vocês que fizeram aí essa missão no PS2. Não sei em qual. Mas diga aí, qual a sensação que vocês irem... Eu jogando isso aqui, velho. Deve causar alguma reação, cara. Porque, poxa... Vocês devem estar lembrando aí da época que era vocês jogando, cara. Muito obrigado. Pera aí, pera aí, pera aí. Que eu quero. Eu quero. É isso que eu quero. Chama, galera, que daí tá daquele jeito. Pera aí, pera aí, pera aí. Mano, e pena que dá pra usar pouco esse tanque, velho. No instante... Oh, gente doido. Ah, é sério. Vai te lascar, corno, velho. Pena que não dá pra usar ele por muito tempo, velho. Mas ele é muito apelão, bicho. Na moral, velho. E deixa eu colocar ele dentro da garagem, né, velho. Porque agora a gente tem um tanque de estimação. Olha que legal. Detonação. Cuidado na detonação. Porque dá merda, né? Então... Então, galera. Ó, foi essa missão, tá, velho? Que missãozinha louca, boy. Na moral, se vocês querem que eu traga mais essas missões assim, tipo... Missão aleatória, missão nova pra vocês, por favor. Deixa aquele like, se inscreve no canal que eu vou trazer, por enquanto, algumas missões do GTA Trilogy aqui pra vocês. Tanto do GTA V City, 3 e do GTA San Andres, se eu puder. Beleza? E o cara tá metendo bala no outro aqui, eu não sei porquê. Né? Mas é bom que a gente pega o dinheiro aqui, bem de boa. É nóis! Então, galera. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, divulga aí pro amigo que gosta desse tipo de conteúdo. E é nóis, tá bom? Isso é muito importante pra você não perder nenhum conteúdo aqui no meu canal de GTA. Beleza? Então, quem gostou, deixa aquele like e é nóis. Valeu, falou, tchau, tchau. E eu fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.